Quando a lua tentar me encontrar, diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar, que o sol acorda por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim, o teu vento vem me perfumar Me envolve, me leva daqui, me afoga de novo no mar Um instante, um olhar, que o sol acorda por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos e me erguro sem pensar E voltarei Posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me arrasta, que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra longe daqui Me perco nos teus olhos e me erguro sem pensar Se voltarei 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 Se voltarei